Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Então, eu nunca quis ser famosa, não é sempre que ser rica agora famosa não Só que eu estava em um evento em Belo Horizonte e os olheiros da Globo me viram Era um evento, eu adoro evento ao ar livre de dia, era um evento gastronômico Então, várias comidas, vários vinhos, uma coisa muito legal E na Praça da Liberdade, muito astral E eu cheguei lá por volta de uma hora da tarde e fui embora 10 horas da noite porque eu sou dessas, eu sou inimiga do fim Você vai a balada, que nem eu, eu adoro É, já que a gente sai de casa Vamos aproveitar, né? Exato, porque eu não sou de sair muito, mas também na hora que sai, esquece Somos muito parecidos, nesse sentido eu sou igual a você A gente aproveita E aí eu comecei lá numa mesa meio comunitária e eu conheci muitas pessoas que eu sempre namorei com chefes de cozinha, sabe? A gente vai juntar útil ao agradável Então eu devia ter dois ex-namorados meus lá, que são meus amigos e tal E aí o olheiro na hora que ele me falou assim Olha, você tá aí desde uma hora da tarde, passaram na sua mesa pessoas de várias idades, crianças, velhos, todos os credos e raças E você começou no vinho branco e agora você já tá no uísque, como é que é isso? Mas eu falei assim, ué, mas já tava à noite, né, bola? À noite a gente tomou um espinho Sim, 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 sim Entendeu? E dançando e tal E aí que surgiu o primeiro contato com esse mundo de reality show e tal Mas você pequena, você queria ser alguma coisa, tipo, eu quero ser médica, eu quero ser... Qual é a tua professora que você estudou para quê? Você é jornalista, eu fui jornalista muito direito Você sabe que não, eu nunca tive muitos sonhos, assim, de... Ai, coisa doida, né? Eu sou muito imediatista, eu acho, eu penso muito no hoje, assim, eu não sou muito de planejar futuro, não Você vive o agora? Eu vivo o agora, é A gente pensar muito no futuro causa ansiedade, né? E não é tão bom Dizem que quem pensa muito no passado deprime, quem pensa muito no futuro fica ansioso É, e a gente tem que ter cuidado hoje, né? É, bem isso, sabe? Eu fico mais ou menos assim E aí eu declinei o convite ali na hora, assim, ah, o que é isso? Não tem a menor condição Tá, ok, muito obrigado, né? Agradeci, né? Todos eles terem me observado Só que aí a minha irmã mais nova me ligou no outro dia E eu contei pra ela, e a minha irmã é fissurada em reality show Ela assinava, assim, os pay-per-views da vida e tal E eu falei assim, Cida, você acredita que aconteceu isso comigo? Ela Então você vai lá Você vai lá pra saber e me contar as coisas, como é que funciona Ela queria um oba-oba também Lógico, lógico A gente nunca pensou que fosse verdade Nunca pensou que fosse dar certo Ela, ah, vai lá, irmã Vai lá pra você me contar como é que é Pra ver se isso é verdade mesmo Se tem as eliminatórias Então, por causa disso, o cara tinha me deixado o telefone dele Eu liguei e acabei indo Você aceitou? E foi indo, indo, indo Fondo e deu certo Entrei, não naquele ano, mas no outro E aí, por isso que veio essa... Foi o Boninho que te entrevistou? É, tem uma parte que é o Boninho É Tem uma parte mais final, assim Ele olha O Boninho e os grandes diretores lá O Douradão Eu quero entender como é uma entrevista pro Big Brother Menino, você senta mais ou menos num... É boa pergunta, Bola Boa pergunta Você gosta de... O que ele te pergunta, cara? Ó, você senta numa sala maior do que essa aqui E você tá tipo num U, né? E você fica ali, as pessoas todas te arguindo Eu acho que perguntam várias coisas da sua vida Uma banca, uma banca, vai É uma banca, avaliadora Uma banca, tá, tá Mas que tem gente em tudo quanto é lado E vão te perguntando E aí tem um backdrop, um verde, né? Pra, acho que, inserir qualquer coisa Um do verde, é E vai perguntando Mas é aí que muita gente mente Tipo o quê? Pergunta o quê pra você, por exemplo? Ah, eu nem lembro, mas é isso O que você gosta? O que você faria se entrava no Big Brother? O que que te deixa nervosa? O que que te move? Agora, tem um fato muito interessante Antes que, antes disso, você passa por uma psicóloga E, na época, eu tinha 34 anos E a psicóloga perguntou o que que eu fazia, né? Pra ganhar dinheiro Eu falei que eu nunca trabalhei, né? Ok E ela virou pra mim e falou assim Ah, então você não serve pro Big Brother, não? Porque você não vai ter gana, ímpeto pra vencer isso Eu falei assim, vem cá, querida Onde que você pegou esse diploma seu? Da onde que você tá aqui? Não tem cinco minutos comigo Você já tá querendo me julgar? Que eu não tenho ímpeto, né? Achando que só porque eu não trabalho Eu sou pior do que você com qualquer outra pessoa que trabalhe? Né? Sabe? Aí eu já tretei com ela Ah, de leve, é assim Você Gavando, né? O Boninho falou Bom, esse deve ser bom, hein? Você Mas imagina Imagina em vocês É foda Você tá lá Aí a mulher vira e fala que eu não presto Que eu não tenho vivacidade Você não tem gana É, que eu não tenho gana porque eu não trabalho O que que uma coisa tem a ver com outra? Ainda bem que ela provocou você E vê como é que você reagia Você reagiu bem e falou Olha, essa aqui, ela reage Será? É uma pessoa reativa, é claro Ela jogou com você Você acha que foi? Com certeza É claro Aí você reagiu No relatório dela tava Extremamente reativa Ignorante Ignorante ao extremo Extremamente ignorante Médio Apático Eu só achei muito estranho Uma psicóloga formada Tentar te resolver assim Você não tem um trabalho Ela te desestabilizou Não, de forma alguma Claro Eu que desestabilizei o trabalho dela Porque eu tô ótima na época, né? Qual que é o problema? Se você tivesse uma condição Que sua família te propiciasse De você não trabalhar Agora que eu tenho trabalhado Eu tenho visto Tanto que as pessoas são podres Competitivas E te puxam tapete E mentem Pra caralho E isso deixa A nossa sala de mental É um inferno É o que mais tem Se na época eu podia Sabe? Não lidar com esse tipo de gente Por que não? Né? E não necessariamente Ai, tá Whatever Eu sei que Eu sou muito privilegiada Eu tô no Brasil Que é um país muito triste Agora a fome voltou As pessoas passam muita dificuldade Mas não é também pra você pegar a minha vida E jogar no lixo Porque eu não faço O que as pessoas querem que eu faça Ou que a sociedade impõe Que seria legal a gente fazer Igual o nosso papo do início Por que você não casou? Por que você não tem filho? Ó, gente Por que eu não quis? Por que não estão me pagando pra isso? É simples pra caralho Não deu tesão Também Não bateu Tô tentando ver um outro lado da vida Por que você não fez? Por que eu não quis? Por que você casou? Porque você quis É E não foi por falta de pedido, não Ninguém te obrigou a ter filha A casar Ela botou uma arma na tua cabeça A filha da puta Agora é o seguinte Verdade Faz um filho Não, cara Tudo bem O primeiro pode ter sido O destino quis assim Exatamente E eu sou um cara assim Eu aceito as bênçãos que Deus me dá Mas